Salve moçada, Eric aqui, vamos lá. Chegamos na metade do CBLOL praticamente, né? São 21 rodadas e a gente tá na décima, já teve a décima, a próxima rodada é a décima primeira. Ou seja, já estamos praticamente na metade. Então, eu queria fazer esse vídeo tirando algumas conclusões, algumas coisas que a gente pode falar desse campeonato, algumas coisas que rola da gente concluir já, né? Beleza? Então vamos lá. Um recadinho rápido, eu ainda tô sem internet aqui em casa, por isso a frequência de vídeos ainda não tá normalizada, beleza? Mas já, já, isso daí vai voltar. Espero aí que alguma internet aí, sei lá, viva ou a net me salve logo aí, pra gente poder voltar à normalidade com a quantidade de vídeos. Tranquilo, pessoal? Fora isso, acho legal também lembrar vocês que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, tem vários ali banners da Betway lá no Mais Esportes e tem um link na descrição desse vídeo. Com o link que tá na descrição desse vídeo, tem que ser esse link da descrição, ou um link clicando lá dentro do Mais Esportes, seu saldo é dobrado, beleza? Então você botou 40, joga com 80, igual tá aqui na propaganda. Então, se você mandar bem e acertar, cara, você vai lucrar mais, beleza? Porque você já chega ganhando, já ganha dinheiro só de colocar praticamente lá, porque você coloca 40 reais e vira 80, então você vai poder apostar com mais grana, beleza? Então, cara, como esse CBLOL tá sendo MD1, tá tendo muita aposta divertida que rola de fazer, né? Teve apostar principalmente em alguns times que estão na parte de baixo da tabela, como a Kabum, que é um time muito bom, mas tá aqui em sétimo lugar. Então, tem umas apostas interessantes que tá rolando de fazer agora, então fica a dica aí, beleza? Principalmente umas apostas com as odds grandes, né? Tipo 3.5 e etc. É muito divertido. Então, essa daí é a dica pra vocês aí. Cola aí na descrição, no link que tá na descrição desse vídeo, tranquilo? Então, bora lá, olha só. A gente tem atualmente o Flamengo ali em primeiro lugar, mesmo com uma série a menos, né? Sete vitórias tá errado aqui, são oito vitórias, tem que arrumar, beleza? Flamengo com oito vitórias e uma derrota. E as outras equipes aqui, a Uppercut logo em seguida com sete vitórias. Tô fazendo o vídeo e a parada tá errada aqui, peço perdão, mas tem que atualizar. Eu vou arrumar isso aqui assim que acabar de gravar, beleza? A gente tem a CNB aqui, 4-6, a VivoCade 4-6, a CNB, a NTZ e a Redemption 6-4. Na parte de baixo da tabela, Cabo 1-3-7, bizarro, né? E a Pro Game, 1-8, beleza? Então, vamos lá. Eu queria passar basicamente algumas conclusões. A primeira conclusão que a gente pode tirar, que é a mais simples de todas, é a Pro Game é, de longe, o time mais fraco desse CBLOL. Eu não consigo enxergar outra equipe terminando em último lugar. Pra mim, a Pro Game, assim, eu apostaria dinheiro que a Pro Game vai ser rebaixada, né? É meio complicado, pode parecer, se alguém da Pro Game estiver vendo isso, algum jogador ou pessoal, pode parecer até falta de... Não é falta de respeito nem nada, mas é a minha análise. Eu acho que muita gente de casa vai concordar comigo. Eu não consigo imaginar a Pro Game passando a Cabo 1, ou a CNB, ou a VivoCade. Falta ainda 11 jogos e muita coisa pode acontecer. A CNB pode perder todos os próximos jogos, por exemplo. E a Pro Game aí ganhar alguns joguinhos ali. Mas eu acho isso difícil de acontecer. Eu acho difícil da Pro Game ganhar da própria CNB. E eu acho difícil também da Pro Game conseguir ganhar desses outros times, beleza? Então, na minha opinião, a Pro Game vai finalizar em último lugar esse CBLOL. Eu acho que é uma análise que é de boa da gente já concluir basicamente, né? É o time mais fraco até agora. Talvez alguma mudança no meta, alguma coisa assim, possa trazer a Pro Game lá mais para cima. Olhando lá agora do lado da parte boa da tabela, o Flamengo, para mim, também é o time mais forte do CBLOL. Isso é indiscutível. Eu também acho que todo mundo vai concordar. É um time que o Tokers tinha avisado sobre uma fraqueza do Flamengo. O Flamengo estava sempre jogando no mesmo estilo. Teve gente que viu isso como farpas. Cara, não, não é farpas. O que o Tokers falou realmente é verdade. Inclusive, teve gente do Flamengo que até concordou com isso, que eles estavam jogando muito, agarrado muito em um estilo próprio, né? O robô de tanque, o BRTT com um AD normal ali, o Goku geralmente com mid mais tanque e suporte, alguma coisa assim. Ou um mid com CC, alguma parada mais assim. E aí a galera joga em volta do Shrimp, conseguindo muita vantagem de gold, e do BRTT em teamfights, né? Então, assim, o Flamengo estava jogando muito nesse estilo e agora o Flamengo mudou totalmente o estilo. Jogou com o BRTT de Victor, teve várias mudanças aí. Chegou a rolar aquele, né, o robô jogando de Jarvan também. Então, eles mudaram um pouquinho o estilo deles aos poucos, beleza? Então, tipo assim, eu acho que isso mostrou a maior... Isso mostrou que o Flamengo tinha, sim, essa fraqueza, mas o Flamengo está consertando isso aos poucos. Por mais que o Flamengo tenha perdido o L-Game para Up, o mid-game deles foi simplesmente sensacional. É o time que tem o melhor mid-game e provavelmente o melhor late-game desse CBLOL. Então, eu acho que o Flamengo está, como a equipe favorita, é terminar essa fase de grupos em primeiro lugar, né? Eu acho que o Flamengo realmente vai conseguir terminar, porque já tem oito pontos aqui. E tem um jogo contra a Pro Game faltando, que vai ser uma vitória tranquila para o Flamengo, na minha opinião. Eu acho que vocês também concordam com isso. Então, o Flamengo está praticamente ali dois pontos na frente da Up, na minha opinião, assim. Porque a vitória contra a Pro Game, do jogo de segunda, vai rolar. Então, assim, gente, eu acredito realmente que o Flamengo vai terminar ali em primeiro lugar, beleza? A grande questão é que... Eu vou falar dos playoffs mais para frente do que eu imagino algumas conclusões que eu teria para os playoffs, beleza? A grande questão é a seguinte. Essas três últimas vagas para os playoffs vai ser muito disputado. Vai ser muito disputado mesmo. Na minha opinião, a Uppercut, né, provavelmente vai conseguir essa vaga, mesmo que fique em quarto. É um time que, como é um time com muitos jogadores ainda novos, Uppercut já rolou, já rolou desse time, de alguns jogadores ali, eles irem muito bem no início do campeonato e deram uma caída. Mas eu acho que eles conseguem finalizar ali em segundo, provavelmente. Se não finalizar em segundo, com certeza vão estar em terceiro ou quarto e vão para os playoffs, na minha opinião. A Uppercut, beleza? Agora, essas próximas duas vagas, a gente viu uma queda da Redemption nas últimas semanas e a NTZ melhorando, né? A VivoCade é uma incógnita também. Parece que quando eles resolveram alguns problemas deles, é um time que pode explodir e subir aqui para esse top 4. E a Kabum também. Eu não consigo imaginar a CNB subindo para esse top 4 atualmente, beleza? Então, na minha opinião, cara, é meio complicado, né, que eu estou deixando muito aberto. Mas, assim, Uppercut com certeza vai conseguir classificar, na minha opinião. E agora, essas últimas duas vagas estão entre quatro times. E a NTZ, Redemption, VivoCade e Kabum. Desses quatro, eu realmente acredito que a NTZ é um time que pode, se a NTZ jogar do nível que eles jogaram em alguns certos jogos, né? Eles têm um jogo muito controlado. Eles podem ter um early game mais fraco que outras equipes. Mas, quando chega no mid-late game, eles conseguem, eles sabem muito bem o que fazer para poder finalizar uma partida. Então, eu acho que a NTZ tem uma certa vantagem comparado com esses outros times aí. A VivoCade, atualmente, é um time que está meio... Eles são muito bons. O Young está jogando bem, né? Eu acho que o time não funciona, não dá para insistir mais no Klaus e no Professor, né? Eu acho que tem que ser Mikannn e Joxster até o final do campeonato e guardar o Klaus e o Professor para algum tease em playoff, na minha opinião. Se conseguir classificar para os playoffs, né? E é um time que, assim, se o Toker estiver jogando bem, o Young estiver jogando bem, a galera conseguir se coordenar bem com o Laba, é um time forte. É um time muito forte. É um time que pode vencer o CBLOL. Mas, é complicado. Não sei o que rola com esse time também, né? Os caras perderam para a CNB, por exemplo, ontem. Um estado que eu não esperava. Assim, é bem complicado de falar, mas eu acredito que a NDZ tem muita vantagem. A Redemption, se jogar igual eu estava jogando antes, é um time que tem muita vantagem também. Eu acho que a Redemption pode... A Redemption estava, tipo assim, jogando muito em volta, sempre em volta do Zuon. O Zuon estava, tipo, mandando no jogo. E o Crash A estava sempre jogando com o Tank no mid, né? Tank ou Lissandra. E a tendência é que no próximo patch esse mid mude bastante, né? LeBlanc voltando bastante agora. Zoe provavelmente vai voltar também. Então, vamos ver como que a Redemption vai se sair com isso. Botando o Crash A, fazendo outras funções. Beleza? Vai ser importante a gente ver isso também. A NTZ em contrapartida é um time que ganha bastante com isso, né? O Envy sempre se deu muito bem com alguns campeões assim. Sempre se deu muito bem com alguns magos, como Orianna, Saindra. Então, talvez essa mudança no mid vai ajudar bastante a NTZ. Beleza? Deixa eu falar, cara, desses outros dois times. A Vivo que a gente já falou bastante. Eu acho que essas mudanças no mid podem favorecer bastante o Tokers também. E também a Kabum, beleza? A Kabum, cara, é um time que às vezes eles jogam de uma maneira que você pensa, cara, esse time pode ser campeão de novo. E aí, do nada, eles mostram que, assim, o Titã não está numa fase boa. A insistência no Velcro lá, eu não gosto tanto. Não sei se o Titã está mecanicamente mais fraco do que ele era no split passado, mas ele não está tendo mais a mesma facilidade. Ele está morrendo bem mais, ele está sendo pego bem mais. Ele não está conseguindo causar dano igual ele causava no ano passado. Então, acho que o Titã, ele não está numa fase mecânica igual ele estava no ano passado, mas ele pode se recuperar. É um moleque novo, é um menino muito novo, que se ele voltar a treinar bastante, etc., eu acho que ele pode recuperar, sim, essa fase boa, beleza? Então, assim, a Kabum, cara, eu acho que o que está faltando é o Titã conseguir jogar, a diferença do Titã para os outros AD carries do ano passado voltar, sabe? Eu acho que esse time tinha sempre essa sacada do Titã, e eu estou achando que o Titã está jogando um nível bem abaixo comparado com o que ele jogou no ano passado. Eu acho que isso é o principal da Kabum. A Kabum chegou a comentar em entrevistas sobre questão de comunicação, que antes eles estavam muito eufóricos, etc., eles resolveram escutar a comunicação deles no split passado e eles estão voltando a ficar mais tranquilos. O Dinkedo, na minha opinião, continua jogando bem, continua sendo um jogador excepcional, e é um cara que o Meta vai favorecer mais, ele agora também mudando, saindo Galio, Lissandra, essas coisas do mid, o pós-choque do mid. Eu acho que o Dinkedo também vai ser muito favorecido com isso daí, é um cara que pode sempre arriscar vencer um duelo no V1, é um cara que no 2v2 com Ranger ele se dá muito bem também, é um cara que em teamfights ele é um monstro se ele estiver com vantagem, então eu acho que o Dinkedo é um cara que pode se dar bem aí com as mudanças do patch, beleza? Gente, eu acho que é meio que isso, eu realmente acredito que o Flamengo e o Uppercut são os times mais assim, Flamengo principalmente, né? Flamengo em primeiro lugar, Flamengo provavelmente vai classificar em primeiro lugar, e o Uppercut eu acho que é um time que também está bem cravado ali. Eu falei pouco até do Uppercut, né? Mas eu queria falar, só para a gente finalizar esse vídeo, do Alternative, o cara é muito bom, e o Uppercut geralmente não joga em torno dele, se é que vocês me entendem. Tipo assim, o Uppercut não fica forçando o bot lane, é diferente da do Flamengo, por exemplo, o Flamengo estava jogando muito em volta da bot lane, o Shrimp aparecendo mais na bot lane, por aí vai, o BRTT pega vantagem, o BRTT farma pra caramba, ele tem a passiva dele, dá 20 minutos de jogo, o BRTT 300 de farm, né? Tipo assim, o BRTT farma muito bem, ganha vantagem, o BRTT pega o spike, o Flamengo luta nesse spike do BRTT. Uppercut, eu vejo que eles às vezes jogam em volta do N, e do Fitz, geralmente mais em volta do N, mas eles podem jogar em volta do Fitz também, e o Alternative fica lá de boa, na dele, na dele, ele vai virando uma bomba relógio, entendeu? Então, tipo assim, é um time que tem essa carta, eles podem jogar pra qualquer lugar do mapa, e o Alternative tá tankando a lane phase, tá conseguindo ir bem na lane phase, e ele consegue ir sempre ali, mitigando, mitigando, crescendo, 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 do nada, cara, é aquela CV 6 itens Alternative, que, cara, vai ganhar o jogo, igual rolou contra Kabum, beleza? Então, pra gente finalizar, é... Eu já falei pra gente finalizar várias vezes, né? Desculpa, mas esse vídeo vai ser meio assim mesmo, sem edição e etc, porque eu tô sem internet, e vários motivos, tranquilo? Peço perdão aí. Se você assistiu esse vídeo até agora, comenta aí, sei lá, batata, beleza? Mas vamos lá. Só pra finalizar, eu falei pouco da CNB também. É um time de novatos, é um time que pra mim o Iamp é o melhor jogador ali, o Iamp é um jogador excepcional, eu acho que qualquer time que tenha o Iamp, o Iamp é uma contratação boa pra qualquer equipe, inclusive, é um jogador muito bom, um jogador versátil, e por aí vai. É um time que ainda é muito incerto, né? Teve alguns jogos que eles ganham, e a gente... E parece que é aquela cagada, sabe? Tipo assim, o time tá perdendo o jogo inteiro, igual foi contra... Foi contra... Não lembro contra quem eles ganharam, acho que foi contra a Cade, né? Que eles estavam ganhando o jogo inteiro, e no final a Cade chega e entrega uma luta, sabe? Então, tipo assim, é um time estranho, mas é um time que eu acho que é melhor que a Pro Game. Então eu acho que a CNB, a tendência, essa CNB ficar em sétimo lugar na competição, talvez se uma Redemption, ou a Kabum continuar na má fase, ou a Redemption entrar numa má fase agora, ou a Vivo Cade continuar perdendo também, talvez essa CNB fique ali em sexto. Mas eu não enxergo esse time ir nos playoffs de jeito nenhum, beleza? Eu não acho que esse time vai para os playoffs, não. Eu acho que a briga pelos playoffs é realmente ali, NTZ, Redemption, Vivo Cade e Kabum. Mesmo com a Kabum estando atrás da CNB, eu consigo imaginar mais eles chegando ali nos playoffs. Então, gente, esse vídeo longo vai terminando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. Peço perdão novamente, a questão tá sem internet ainda, que tá complicado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, é muito importante, principalmente que eu tô postando menos vídeos pra que os vídeos cheguem em vocês, beleza? Então, deixa esse like nesse vídeo aqui e se inscreva aqui no canal do Mais Esportes também, tá? Se você não é inscrito, né? Comenta alguma coisa também, comenta aí qual time você acredita que vai ser campeão. Tranquilo? Ah, depois, quando acabar, quando acabar essa fase e for para os playoffs, eu vou fazer um vídeo para os playoffs, no mesmo estilo, onde a gente vai comentar sobre os quatro times que foram para os playoffs. Lembrando que playoffs, mano, tudo pode acontecer. O Flamengo pode ser o time mais forte agora, mas no playoff, o jogo muda, entendeu? Tudo pode rolar ali, na minha opinião, né? Eu consigo imaginar o Flamengo perdendo numa MD5 nesses playoffs do CBLOL. Eu não consigo imaginar a G2, por exemplo, na Europa perdendo, mas esse Flamengo eu consigo. Então, eu acho que o Flamengo, assim, se eu for apostar dinheiro num time para vencer o CBLOL atualmente, eu aposto no Flamengo. mas eu consigo imaginar, às vezes, numa semifinal, ou principalmente na final, o Flamengo acabar dando um deslize ali, perdendo para algum time. Então, playoff, a gente vai fazer outro vídeo sobre isso e esse playoff vai ser muito mais da hora porque não é escalada, né? Vai ser um achaveamento normal. Enrolei de novo, mas é isso daí, o vídeo vai filmar por aqui. Deixa o seu like, é muito importante. Assiste a entrevista aqui, da coletiva com o Goku e o Von, o Goku falou umas paradas legais sobre o Flamengo, então vai ficar bem da hora, beleza? E é isso, né? Assista também o vídeo do Zigueira que a gente fez com um jogador de Rainbow Six. Vou estar indicando aqui embaixo também. Ficou bem da hora, tranquilo. Então, abre esses dois vídeos aí em duas outras abas e assistam eles, beleza? Deixe seu comentário, comenta aí batata se você viu até agora, se inscreva no canal, deixa o like e desculpa gastar tanto tempo seu aí. Valeu, falou!